Alô meu parceiro, tá aí o Tuparedão? Tamo junto meu parceiro, toca isso aí, é show papai! Em qualquer lugar ao que você está, eu sempre vivo a te olhar Esperando um dia em que você, com um olhar vai me tocar Mas você não liga, não está nem aí, porque eu falo, porque eu digo, porque eu vou te dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola, meu coração quer você Não dá bola pra mim, não dá bola, meu coração quer você Se chego na festa e você está, dispara logo o coração Esperando um dia em que você, com um olhar vai me tocar Mas você não liga, não está nem aí, porque eu falo, porque eu digo, porque eu vou te dizer Não dá bola pra mim, não dá bola pra mim, não dá bola, meu coração quer você Não dá bola pra mim, não dá bola, meu coração quer você Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, um pedaço de mulher Foi tanto gague de puta voando pra todo lado Dava pra penha de pá, de enxade, de colher No meio da rua, estavam os braços de Tereza No meio fio, estavam as pernas de Raquel Em cima da telha, os cabelos de Maria No terrasco de uma casa, estavam os peitos de Isabel Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o gague das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o gague das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o gague das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o gague das putas pra fazer outra mulher Eita Gonzaga, segura aí meu parceiro, toca esse trem, velho Oi! Olha, jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Foi tanto cago de puta voando pra todo lado Dava pra apanhar de pá, de enxave, de colher No meio da rua tava o baço de Tereza No meio fio tava as pernas de Raquel Em cima da telha os cabelo de Maria No terrasco de uma casa tava o peito de Isabel Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o gajo das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o gajo das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o gajo das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o gajo das puta pra fazer outra mulher Ei, da Gonzaga, toca aí meu parceiro Uma! Eita! Olha o bote de sertaneira aí, é show papai, você é no estúdio! Aqui um abraço, Adriano Busteclaro, para meu parceiro Preto Luz, rapaziada lá de Picos, Piauí, tamo junto, um abraço! Nasci e me criei numa casa de praipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas não era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou para os meus estúdios Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto, pãe com gavião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Tava a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo velho e no meio do mar do onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Tava a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo velho e no meio do mar do onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Tava a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo velho e no meio do mar do onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Olha nasci e me criei numa casa de praipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas não era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou para os meus estúdios Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto, pãe com gavião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Tava a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo velho e no meio do mar do onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Tava a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo velho e no meio do mar do onde estou apaixonado Tava lá só de passagem Tava a boteira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo velho e no meio do mar do onde estou apaixonado Tava lá só de passagem CM Studio CM Studio Música 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 Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Olha aqui fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa da pelada De cama de camisola Em comanda é você, ei, ei Eu tô soltada e maçada Em comanda só parada Tô doidinha pra te ver Tô das dores Manda que fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Manda que fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Manda que fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só o amor Manda que fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou, vou, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou, vou, vou te dar só amor Eu era muito apaixonado Louco alucinado Doido por você Eu era um garoto inocento Que engolia tudo pra não te perder Não queira pisar ninguém Que o mundo é livre pra gente viver Hoje você me pisa Amanhã alguém pisa você Mas eu te superei E graças a Deus eu vou te dizer Mas antes eu sofria Hoje eu não sofro mais Rastejava nos teus pés Feito um mané Sempre correndo atrás Hoje o disco virou Quem sofre por amor Não sou eu mais Eu era muito apaixonado Louco alucinado Louco por você Eu era um garoto inocente Que engolia tudo pra não te perder Não queira pisar ninguém Que o mundo é livre pra gente viver Hoje você me pisa Amanhã alguém pisa você E mais eu te superei E graças a Deus eu vou te dizer Mas antes eu sofria Hoje eu não sofro mais Rastejava nos teus pés Feito um mané Sempre correndo atrás Hoje o disco virou Quem sofre por amor Não sou eu mais Alô CM Estúdio Tamo junto meu parceiro Sucesso Alô Sanfone Falando parceiro Gonzaga Da Rádio Buritinha FN Bota pegado velho Alô Música Péssimo bicho bom, eita sonfoneiro bom da mulher Mostra aí, sonfoneiro, que pelo menos na sonfone tu é virgem, macho Eita 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 Olha o piseiro, olha o piseiro Para Gonzaga, para Gonzaga toca meu parceiro Alô vaqueiro, o boi cigano tá voltando Reparem os cavalos que o boi já vai descer O batisteira já tá colado em mim E eu agora vou botar o boi na pacha Alô vaqueiro, o boi cigano tá voltando Reparem os cavalos que o boi já vai descer O batisteira já tá colado em mim E eu agora vou botar o boi no chão Valeu boi, valeu boi Reparem os cavalos que o gato já vai descer Valeu boi, valeu boi O povo tá gritando valeu, valeu pinhão, valeu boi, valeu boi Mas pare os cavalos que o gado já vai descer, valeu boi, valeu boi O povo tá gritando valeu, valeu pinhão Alô vaqueiro, o boi cigado tá voltando, pra pare os cavalos que o boi já vai descer O batisteira já tá colado em mim, e eu agora vou botar o boi na faixa Alô vaqueiro, o boi cigado tá voltando, pra pare os cavalos que o boi já vai descer O batisteira já tá colado em mim, e eu agora vou botar o boi no chão Valeu boi, valeu boi, valeu boi Pra pare os cavalos que o gado já vai descer, valeu boi, valeu boi O povo tá gritando valeu, valeu pinhão Valeu boi, valeu boi Prepare os cavalos que o gado já vai descer Valeu boi, valeu boi O povo tá gritando valeu, valeu pinhão Valeu o novo pincel da Adriana aí É show papai CM Estúdio Isso é moral Valeu o novo pincel da Adriana Olha o meu parceiro Adelmar Pinheiros Um abraço, tamo junto meu parceiro Olha que eu fui tocar piseiro lá na casa do vovô Com a mulherada dançando no piseirinho E no salão eu vi um velho assanhado Com a novinha dançando no miudinho E de repente o velho entrou no piseiro Com a novinha o velho dizia assim O velho não tava sumido, tava ganhando dinheiro Me diga o que o velho chegou, tá no meio do piseiro O velho não tava sumido, tava ganhando dinheiro Me diga o que o velho chegou, tá no meio do piseiro Toca o piseirinho, toca o piseirinho Toca o piseirinho pra dançar no miudinho Toca o piseirinho, toca o piseirinho Tá todo mundo fazendo, é o piseiro do Adriano Olha aqui, toca o piseirinho, toca o piseirinho Toca o piseirinho pra dançar no miudinho Toca o piseirinho, toca o piseirinho Tá todo mundo dançando, é o piseiro do Adriano Olha que eu fui tocar piseiro lá na casa do vovô E a mulherada dançando no piseirinho E no salão eu vi um velho assanhado Com uma novinha dançando miudinho E de repente o velho entrou no piseiro Com uma novinha o velho dizia assim O velho não tava sumido, tava ganhando dinheiro Me diga que o velho chegou, tá no meio do piseiro O velho não tava sumido, tava ganhando dinheiro Me diga que o velho chegou, tá no meio do piseiro Toca o piseirinho, toca o piseirinho Toca o piseirinho pra dançar no miudinho Toca o piseirinho, toca o piseirinho Tá todo mundo dançando, é o piseiro do Adriano Toca o piseirinho, toca o piseirinho Toca o piseirinho pra dançar no miudinho Toga o piseirinho, toga o piseirinho, tá todo mundo dançando, é o piseiro do Adriano É show papai, vambora! Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudade das minhas flores Alô parceiro, é uma rodriz da Rádio Boniti Toca aí no parceiro, tamo junto, é show papai, vambora! Adeus capital, eu vou volta pro sertão Adeus para as baladas das pastinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade O sapoate não combina com vaqueiro Eu sou pião, sou brejeiro, sou roceiro Só pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida Só pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudade da minha flor Adeus capital, eu vou volta pro sertão Adeus para as baladas das pastinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade O sapoate não combina com vaqueiro Eu sou pião, sou brejeiro, sou roceiro Só pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida Só pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada, pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato, voltando pro interior Me deu saudade do gado, saudade da minha flor Oh, raqueiro, um abraço do Adriano, é show, pai Olha o nome do Zé Padre Anaí, é show, papai Esse é o meu estúdio Esse é o meu estúdio Esse é o meu estúdio Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração bateu, todo acelerado O meu corpo todo arrepiou O povo notou o teu jeito de olhar Quero falar com você pelo menos saber qual é o seu nome Quero pôr no meu certidão de casamento o teu sobrenome Marina dos Cabelos Cacheados Eu me apaixonei por você pelo teu jeito de andar De me olhar, eu quero você Marina dos Cabelos Cacheados Eu me apaixonei por você pelo teu jeito de andar De me olhar, eu quero você Olha o Pizeira, é show, papai Bora, meu parceiro Moacir Produções O cara é moral Tamo junto, meu parceiro Moacir Marina dos Cabelos Cacheados Eu me apaixonei por você Pelo teu jeito de andar De me olhar, eu quero você Marina dos Cabelos Cacheados Eu me apaixonei por você Pelo teu jeito de andar De me olhar, eu quero você Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração bateu, todo acelerado O meu corpo todo arrepiou O povo notou o teu jeito de olhar Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração bateu, acelerado O meu corpo todo arrepiou O povo notou o teu jeito de andar Quero falar com você Pelo menos saber qual é o seu nome Quero pôr no meu certidão De casamento o teu sobrenome Marina dos Cabelos Cacheados Eu me apaixonei por você Pelo teu jeito de andar De me olhar, eu quero você Marina dos Cabelos Cacheados Eu me apaixonei por você Pelo teu jeito de andar De me olhar, eu quero você Olha o piseiro do Adriano aí Música 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 Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade das minhas flores Alô meu parceiro Pedro Paulo Meu parceiro Orlando Silva da Rádio Cidade É show papai Tamo junto Música Adeus capital Eu vou volta pro sertão Adeus para as baladas Das pastinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato Foi lá no mato que eu deixei minha metade Gançar com arte não combina com vaqueira Eu sou pião Sou brejeiro Sou roceiro Só pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Só pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudade da minha flor Alô meu parceiro Tavo No ar cabelo E o Cleber Rapaziada aí Adeus capital Eu vou volta pro sertão Adeus para as baladas Das pastinhas da cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Só com arte não combina com vaqueira Eu sou pião Sou brejeiro Sou roceiro Só pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Só pra vocês o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejada Pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades do meu amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gado Saudades da minha flor Ô raqueiro Um abraço do Adriano É show, pai Eu tô voltando pro mato Eu vou voltar pro fist Eu vou voltar pro Eu vou voltar pro crta 달 produtēro Eu vou voltar pro rim Eu vou voltar pro rim